Diniz no Fluminense, é conflito de interesse agora como interino da CBF? Eu acho que nesse momento não é. Eu não gosto da solução de técnico ao mesmo tempo. A seleção brasileira sempre teve um técnico até 1980 que fosse técnico de clube e da seleção. Então vamos lá, o Vicente Feola, campeão de 58, era ligado ao São Paulo e foi campeão do mundo pela seleção. Em 62, o Amoré Moreira era técnico de São Paulo e foi campeão do mundo pela seleção. Em 70, o Zagal era técnico do Botafogo, se licenciou do Botafogo para ser campeão do mundo pela seleção, mas era técnico do Botafogo. Em 78, foi a última vez que Cláudio Coutinho era técnico do Flamengo, licenciou-se em março, preparou a seleção brasileira e voltou ao Flamengo. A partir de 80, a CBF, quando nasceu a CBF, o Julio de Coutinho, que era uma vitória do mundo civil em relação à ditadura militar, o Julio disse, vamos ter um técnico exclusivo e uma seleção permanente. Eu tinha 11 anos de idade e não entendi o que era seleção permanente. Entendi depois. A seleção se reunia uma vez por ano, em junho, por exemplo, fazia uma sequência de 6, 7, 8 jogos e se separava. O Julio queria, como acontece hoje, jogo todo mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, sempre tem jogo toda a seleção. O ano inteiro, uma vez por mês, a seleção se reúne. Isso era o técnico permanente. Por quê? Porque a seleção era permanente, então o técnico seria exclusivo. Foi o Tele, a primeira vez. Depois disso, em 98, por uma questão específica, quando a seleção determinou o seu técnico, o Wanderlei já estava no meio do Campeonato Brasileiro, o Wanderlei Luxemburgo. Então ele teve a licença de ficar 3 meses no cargo compartilhado e depois só a seleção brasileira, com o compromisso de que em dezembro ia se desvencilhar. E foi uma experiência que deu certo. Por quê? Porque o Wanderlei Luxemburgo ganhou os primeiros jogos pela seleção, empatou com a Iugoslávia, ganhou do Equador, eram 4 jogos naquele final de ano e ganhou o Campeonato Brasileiro. Tem um problema da nossa cultura, que a gente chama de cultura e eu chamo de analfabetismo, que é o excesso do resultado. Então digamos que o Wanderlei Luxemburgo tivesse ganhado 3 jogos e perdido 1 pela seleção e tivesse terminado o Brasileirão em 12º lugar. A crítica seria feroz. É o caso do Fernando Diniz hoje. O Diniz começa essa negociação, para ser técnico paralelo, no momento em que o Fluminense estava muito bem. Na hora que ele vai ser anunciado, o Fluminense não está tão bem. E se o Fluminense for 10º lugar do Brasileirão? Ou, contraponto, se o Fluminense for campeão brasileiro e o Fernando Diniz ganhar todos os jogos da seleção brasileira até junho do ano que vem e ganhar a Copa América e depois você anunciar que agora acabou o período Diniz e vem o Carlo Ancelotti. A gente não pode viver do resultado dessa maneira. Se você entendeu que o processo da seleção brasileira exige o Carlo Ancelotti, então vai ser o Carlo Ancelotti. Mas hoje a gente não tem nem essa certeza, porque alguém falou com o Carlo Ancelotti? Tirando o Ginaldo? Ele nem assinou, não teve conversa sobre salários, nada. Então a gente imagina que o Ancelotti vai ser o técnico daqui a um ano, porque a gente confia no que está falando a CBF. E o Diniz vai ser o técnico até o Ancelotti chegar. Se o Ancelotti chegar e se o Diniz sobreviver. É uma situação, se você pensar conceitualmente, o Diniz como técnico interino até o Ancelotti chegar. Ótimo! O Diniz é uma ótima escolha e o Ancelotti é uma ótima escolha. Só que nós estamos falando tudo no condicional. O Diniz vai ser o técnico até junho se ele ganhar os jogos. E se ele ganhar todos os jogos, alguém vai querer o Ancelotti aqui? Não, por quê? Porque nós somos do resultado. E isso precisa mudar. A gente não pode ficar condicionado. Ou o Diniz é técnico de estatura suficiente para ser técnico da seleção brasileira, ou não é. E se ele é suficiente, e ele souber que ele vai ser só por um período, então o Ancelotti chega com paz para trabalhar, independentemente do que o Diniz fez. E nós sabemos que, nesse caso, o problema não é a CBF. Somos nós. Isso que a gente chama de cultura do futebol brasileiro e que eu chamo de analfabetismo no futebol brasileiro. Mas essa questão do Diniz estar agora como interino, ele vai fazer as convocações dele, a gente não cria uma base, uma renovação para a Copa de 2026. Como é que fica todo esse processo? Eu acho que... Bom, eu acho que se o Ancelotti tem um compromisso com a CBF, o Diniz precisa estar em contato com o Ancelotti. Você precisa criar um mecanismo de entendimento disso. E acho que a renovação precisa ser uma transição. Eu prefiro a palavra transição à palavra renovação. Por quê? Todas as grandes crises da seleção brasileira foram nas renovações apressadas, sem transição. Por exemplo, a Copa de 2014. Bom, tinha gente de 2010, sem dúvida. tinha o Thiago Silva, tinha o Júlio César, tinha o Daniel Alves, tinha a Maicon. Mas a gente chegou a 2014 num processo em que o Kaká tinha uma lesão grave, em que o Ronaldinho Gaúcho desistiu, que o Adriano desistiu de jogar em alto nível. Então, o Cetro, que era do Ronaldo antes, passou para o Kaká sem passar pelo Ronaldinho Gaúcho e passou para o Neymar sem passar por ninguém. 22 anos na época, né? Não se ganha uma Copa do Mundo com o craque do time, a referência do ataque, tendo 22 anos. Ah, mas o Pelé tinha 17 em 58. Só que o craque do time e o craque da Copa foi o Didi. Tinha 29. Então, é muito mais fácil para você, aos 17, ser o destaque individual de um time que tem uma estatura aqui do seu lado, que te protege. Então, não pode você fazer a transição. As pessoas dizem assim, ah, o Neymar não é mais, agora é o Vinícius Júnior. Não é assim. É melhor que não seja assim. Também tem 22 anos, né? Apesar de já ter conquistado todos os títulos possíveis na Espanha, tem 22 anos. Então, é melhor você fazer a transição tendo o Neymar passando a experiência dele, o sucesso dele, o fracasso dele para o Vinícius Júnior. Você serve como anteparo para o próximo craque. O Pelé talvez não fosse Pelé se não tivesse o Didi do lado dele. O Zico talvez não fosse o Zico se não tivesse o Rivelino ao lado dele. Então, esse processo tem que ser bem conduzido. E eu acho que o Diniz tem que ter a capacidade de entender esse processo e de fazer a transição e não a ruptura. é o Zico. E o Zico é o Zico. É o Zico.